Olá gente, tudo bom com vocês? Esse vídeo, tão me pedindo muito que é se vale a pena viajar com o dólar caro e o que vale a pena comprar com esse dólar caro. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o dólar deu uma abaixada drástica. Tipo assim, o dólar funciona assim. O dólar tá, tipo, sei lá, 3,50. Mas você vai trocar, o dólar turismo, ele é sempre mais caro. Então o dólar turismo vai tá 3,68. É sempre mais caro. Quando eu troquei o dólar, o dólar turismo estava 4,15. 4,15. A gente viajou com o dólar no nível, assim, bem agradável, né? Excelente para se comprar. A gente esperou até o último momento pra ver se o dólar abaixava e não abaixou. Então eu vim aqui trazer pra vocês os prós e os contras de viajar com esse dólar alto. Vamos começar com os prós, né? Porque não gosto de falar a notícia ruim primeiro. Eu vou deixar a notícia ruim depois. Então vamos falar de compras. Se vale a pena comprar algumas coisas. Tem coisa que vale, tem coisa que não vale. Tem um arco-íris! Eu vou pausar. Eu dividi em 5 categorias de compras pra vocês terem uma noção. A primeira categoria são produtos que não tem no Brasil de jeito nenhum. Ou seja, vai valer a pena comprar nos Estados Unidos porque a gente não encontra em nenhum lugar aqui no Brasil. Por exemplo, souvenirs. Souvenirs em geral. A gente não encontra, tipo assim, um souvenir do Walt Disney World, um souvenir de Nova York, um souvenir, sabe? Tipo a minha claquete do Hollywood Studios. Eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Então, tipo, eu preciso comprar lá porque eu não vou encontrar em nenhum outro lugar. Então vale a pena, né? A segunda categoria de produtos que a gente pode encontrar lá são produtos que a gente pode encontrar no Brasil, mas são com aquelas lojinhas que cobram muito. Por exemplo, eu trouxe aqui um produtinho. O iOS. Esse lip balm aqui que eu comprei, eu paguei cerca de 2 dólares e 50 e eu já vi lojinhas vendendo por 20, 25 reais. Uma bagacinha dessa. Então, assim, se eu for importar, porque não fabrica no Brasil. Se eu for importar vai sair muito mais caro, então vale a pena a gente comprar. A terceira categoria que eu encontrei, que eu defini, são produtos que tem no Brasil, mas é complicadíssimo de achar. Eu trouxe aqui, por exemplo, dois produtos pra vocês, que eu tô aqui do lado da minha penteadeira, então dá pra mostrar. O Bahama Mama e o Mary Luminizer. É o bronzer e o iluminador. Esses produtinhos, eles são muito, 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 muito difíceis de achar aqui no Brasil. Eu já vinha pesquisando, ó, há um bom tempo e eu via que tava sempre esgotado. Tipo, nos lugares, eu não encontrava em nenhum lugar. Então, eu fui lá e achei, tava uns 20 e poucos reais mais barato, traduzindo assim pro real. E eu decidi comprar porque era uma coisa que, tipo, tem no Brasil? Tem. Mas é quase impossível de achar. Então, eu decidi, sabe, trazer esse tipo de coisa. Lógico que tem muito mais coisas também, mas eu resolvi citar esses dois. A outra categoria é que tem no Brasil, mas mesmo assim vale a pena você trazer. O primeiro perfume, esse perfume aqui da Juicy Culture, ele vende na Sephora, aqui do Brasil, normalzinho. Só que valeu extremamente a pena eu comprar nos Estados Unidos. Vocês puderam ver no vídeo de comprinhas. O vídeo de comprinhas está, o link aqui embaixo pra vocês conferirem quanto que foi tudo que eu comprei. Então, e aqui, por exemplo, também tem o shampoo e condicionador da Joico. Vocês viram no vídeo de comprinhas o quanto que eu paguei. Por exemplo, esse shampoo aqui custa em torno de 130, 150 reais um aqui no Brasil. Vocês vão ver quanto que eu paguei naquele vídeo, no post, né, sendo mais precisa. E vocês vão ver que se o dólar tivesse, sei lá, a 8 reais, mesmo assim, valeria a pena comprar. Então, existem milhares de produtos que se encaixam nessa categoria. Milhares mesmo. Eu trouxe aqui dois, mas a maioria dos produtos que a gente encontra lá, ou são produtos que não tem no Brasil, ou produtos que vale a pena trazer, porque aqui é caríssimo e lá não. E a última categoria de produtos são produtos que tem aqui no Brasil e não vale a pena a gente trazer. Por exemplo, produtos da MAC. A MAC, ela é uma marca de maquiagem e tal, e tinha muito brasileiro na loja da MAC, eu tava afim de chegar e falar, gente, não faz isso. Por quê? Porque um batom aqui no Brasil, ele custa em torno de 70 reais, 70 e alguma coisa. O batom custa tipo 20, 22 dólares. Com o dólar a 4 reais, sai 80, 80 e pouco. Ou seja, sai bem mais caro. Então, tem gente que realmente tava comprando e não sabia o valor do batom aqui, por exemplo. Então, a MAC é uma marca que não vale a pena comprar no exterior, pelo menos com o dólar a 4 reais, porque realmente não vale a pena. Você vai estar pagando mais caro lá do que se você estivesse comprando aqui no Brasil. E agora, os contras de viajar com o dólar alto. Bom, a treta é que você, se você não tiver com uma companhia de turismo, que você já fechou a alimentação antecipadamente, você vai se ferrar. Tem gente que inventa, não sei por que que eles inventam, que eles falam que o McDonald's é, tipo, extremamente barato, que o Big Mac custa 1 dólar. Não, gente, o Big Mac não custa 1 dólar. Vamos aqui cortar isso. Vamos parar de sonhar. O combo do Big Mac com a batata e com o refrigerante, ele normalmente sai em torno de 8, 10 dólares. Então, pensando o quê? Para uma pessoa, um Big Mac com batata e refri, sai 10 dólares, sai 40 reais por pessoa um McDonald's. É bem caro. Então, tipo, se você viaja em 4, multiplica isso por 4, por refeição. Então, é uma coisa bem cara. Mas se você tiver fechado um pacote de alimentação, fica tranquilo, relaxe, porque compras ainda valem a pena, como eu já contei anteriormente. Desculpa, começou a chover. E se vocês ouvirem algum barulho, é que as gotas de chuva estão batendo na minha porta. Então, a parte de alimentação, eu diria que é a parte mais complicada na hora de você viajar. Você tem que colocar na balança o quanto que você vai economizar no total de tudo isso. Eu sou a favor de viagem a todo, né? Eu amo viajar, amo, amo, amo viajar. A única diferença de você viajar com dólar a 2 reais e viajar com dólar a 4 reais é que você vai acabar comprando menos coisas porque você vai ter que converter. Existe uma frase que muita gente fala, que é aquela famosa quem converte não se diverte. Normalmente, quem fala essa frase ou é gente muito rica ou youtuber que ganha em dólar, que não faz diferença o quanto que o dólar tá porque eles estão gastando o tanto que eles ganham. Mas a gente que ganha em real, é complicado você não converter. Fato da comida que é algo necessário, você não pode ficar convertendo toda hora porque senão você vai pirar. Mas eu não tô dizendo que você não precisa converter nada. Porque, tipo, você já foi com consentimento de quanto que você vai gastar de comida. É isso que eu falava pro meu pai. Você já foi com consentimento de quanto você vai gastar com a comida. Então, se você ficar toda hora um pedaço de pizza, putz, 40 reais, putz, não sei o quê, aí você vai pirar. É importante você converter as coisas que você for comprar porque, às vezes, não vale a pena. Talvez as pessoas que estavam na MAC, que eu já falei pra vocês, que tinha muito brasileiro na MAC, era gente que fala que quem converte não se diverte e acabou gastando mais do que você gastaria aqui no Brasil. Eles poderiam ter gastado os dólares dele pra comprar alguma coisa que não existe aqui no Brasil e acabaram trazendo um batom que existe aqui. Às vezes, é até melhor, assim, pra você, tipo, você falar, nossa, isso custa, sei lá, 500 reais no Brasil e eu tô pagando 30 dólares. Vamos converter? Mesmo assim, tá valendo a pena. Aí você já sai feliz da loja, sabe? É um... É um... Algo bom pro nosso coraçãozinho porque a gente sai feliz. Fala, economizei. Então, vale a pena viajar com o dólar alto ou não? Meu pensamento é vale a pena, sim, porque eu amo viajar. É isso que eu falei. A única diferença é que você vai gastar mais com comida e vai comprar menos coisa. Porque, normalmente, as pessoas vão precisar de um monte pra comprar. Você vai pra Disney pra se divertir e também pra comprar. Você vai comprar menos coisa porque vai acabar gastando com comida. mas se você tiver alguma coisa garantida com comida minha filha, meu filho, vai com Deus. Se você ficar esperando o dólar voltar a dois reais eu acho que a gente não vai viajar nunca mais. O que vale muito é o planejamento. A gente tem que se planejar bastante. Encarar o que a gente vai gastar. Já ir com o consentimento de ah, vou gastar tanto em alimentação. E ir com o consentimento que a gente não vai poder comprar tudo. E que sim, a gente vai ter que converter porque tem coisas que não valem a pena. Tem muita gente que tava me perguntando então, aí, gente, esse tá o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. E deixar um comentário se você gostou. Ou se você tem alguma dica pra dar também, eu não sei. Deixa aqui nos comentários. E é isso. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.